Ah, eu vim na opinião dos seis aqui, ó, tô vendo a live do DJ Denis, nunca ouvi falar na minha vida, mas parece que tá animado pelo menos. Ai, achei outra live aqui do Gian Giovanni, nossa, eu achava que o Gian Giovanni nem cantava junto mais, mas eu gosto desse. Gente, não tem nenhuma live de algum forró nordestino aí pra me ver, eu achei tão legal a semana passada. Ai, vai começar a live do Michel Teló também, agora eu não sei no que lugar que eu fico, tô pipocando pelas lives ainda, eu não sei qual lugar que eu vou ficar. Ai, meu Deus, eu tô dividido agora, entre Gian Giovanni, Marques e Bellucci, não sei qual que eu assisto. Ai, vocês falaram pra mim que tá tendo do Bailão do Romin, nunca ouvi falar, mas já adorei, eu gosto de forró nordestino, já tô gostando aqui. Bom dia, ai, gente do céu, mais um domingo sem ressaca, aonde que esse mundo vai parar? Ai, a mãe acabou de trazer um pouco de comida aqui pra mim, gente, tem até quibe aqui, parece. Mas veio também num pé e já voltou no outro, que ia na casa de uma amiga dela. Ai, que delícia! Ai, gente do céu, eu já tava xingando vocês aqui, não liga pra essa maquiagem aqui, que eu tava gravando vídeo pra vocês, amanhã vocês verem. E vocês falaram que tinha live nordestina da Solange Almeida, e eu liguei aqui num canal da Solange Almeida, e tava tendo uma live, mas não tinha nenhuma Solange Almeida. Fazia 15 minutos já que eu tava assistindo, e um rapaz cantando, e eu já falando mais de 6, xingando, né, que vários de 6 falaram pra mim que tava tendo live. Daí eu falei, mas não é possível que mentiram pra mim, que tão me enganando. Daí a hora que eu fui ver, eu tava na Solange Almeida errada, eu tava assistindo a Solange Almeida errada. Daí agora eu coloquei na certa, ó, tô assistindo ela aqui, ó. Cadê? Cadê a mulher, meu Deus? Aqui. Olha lá, tô assistindo. Tô adorando. Um dia, se Deus quiser, eu vou assistir um show desse pessoalmente, de perto. Nem que eu esteja meando de build, mas eu vou assistir. Ai, que live gostosa, gente. Eu gosto dessa música. Ai, gostei. Ela falou uma fruta ali chamada sapoti. Nunca experimentei na minha vida. Já tá na lista também de quando eu for pro Nordeste. Se Deus quiser, um dia eu vou no... No São João do Nordeste. E eu vou experimentar esse tal de sapoti. Gente, deixa eu levantar. Tirar essa maquiagem, tomar um banho. Que tá anoitecendo, vai ficar frio. Daqui a pouco eu não tomo banho, né? Daqui a pouco a Solange Almeida para a live dela. Vai perguntar pra mim se eu não vou tomar banho, não. Olha, Solange Almeida tá cantando ainda, gente do céu. Várias horas. Eu gosto de cantor assim, que não tem preguiça. Que ultimamente eles cantam três, quatro músicas e somem. Adorei essa. Cheguei, cheguei. Enfim, eu quero frisar hoje sobre paciência. Paciência hoje a gente precisa pra viver nesse mundo. Tão caótico. Nesse trânsito. Só um momento, meu amor. Deixa eu terminar de ir gravar. Hoje as pessoas não têm paciência umas com as outras. Em casa com... Meu filho, eu tô gravando um áudio aqui. Eu queria que você... Só um pouquinho na parte... Já, já eu vou. Sai, cachorro velho aqui. Hoje nas escolas a gente não vê que não tem paciência. No trânsito. Meu Deus. Ô, meu filho. Tenha calma. Em nome de Jesus Cristo. Leve esse cachorro fenômeno que tá aqui. E a gente precisa desse... Dessa paciência pra gente poder sobreviver. Afim de... Deixa eu gravar essa muleta nesse áudio. Beste bubônica. Eu tô dando pra gravar. Quem é? Fela do... Tínfido rato. Pelo amor de Deus. Tipo uma merda. Te converter. Infeliz de... Infitec. Bom dia. Nossa, mas eu acabei de... De deitar, gente. Parece que eu fechei os olhos, acordei e já tô falando bom dia pra vocês. O que que significa isso? Ai, ontem eu deitei. Demorei pra dormir. A hora que eu dormi, já acordei. O destino tem que decidir o que que ele deseja de mim. Porque ele... Tá uma bagunça desse jeito. Um monte de vocês, quando eu acordo e falo bom dia, falam que é cedo ainda pra eu voltar a dormir. Que eu acordo muito cedo. Gente, se eu soubesse quanto que demora pra editar um vídeo. Se eu não acordar um horário desse, eu não consigo entregar um vídeo uma hora, entre uma e duas da tarde pra vocês. Acabei de ver um anúncio aqui no Instagram de um produto pra... Pra crescer cabelo. Não sei o que que eu estou querendo dizer, né? Deve ser uma indireta já pra mim que... Já viu. E tava escrito lá que... Com esse produto... Vai voltar a nascer cabelo saudáveis assim na sua cabeça. Eu penso assim, gente, quem tá com queda de cabelo tem pressa. Não importa se o cabelo vai nascer saudável ou vai nascer tucino. O importante é nascer cabelo. Gente, eu tô confuso aqui. A minha cidade já tá no amarelinho, tá na fase 3. Na sexta-feira, eu já vou poder ir pro bar beber? Eu já tô liberado pra ir beber na porta do bar? Eu não entendi direito. Aqui, preparando comida, eu tava vendo aqui que na cozinha do pobre, as coisas têm duas utilidades. Por exemplo, a pia. Ela serve tanto pra lavar a louça, quanto pra afiar uma faca. Olha que pia preta, meu Deus do céu. Ela podia ser autolimpante, né? A panela, por exemplo, aqui, que eu tô fritando a cebola. Ela tanto frita a cebola, quando você deixa ela no fogão, ela dança em cima do fogão. Olha lá, ó. Não para. Então, é umas coisas que, além de ter utilidade, ela destrai o pobre. Gente, até melhorar as coisas aqui, que eu tenho algumas coisas pra pagar, eu vou começar a vender batatinha, viu? Quem quiser encomendar de mim aqui, é só mandar mensagem pra mim que eu tô vendendo. Olha, gente, pelo menos eu achei uma... Outra utilidade pra aquele creme que deixa a cara branca, ó. Tô gravando um vídeo aqui pra vocês. Olha a situação que tá na minha cara. Duplo vídeo, vocês sabiam do que que eu tô gravando. Ai, já acabei de gravar o vídeo pra vocês. Agora chegou a minha hora de descansar. Na verdade, não é hora de descansar, né? Porque o chão dessa casa tava precisando de uma vassoura que vocês nem imaginam. Mas, ai, não vai ser hoje. Deixa eu lhe juntar uma camurça, um pelo, depois eu vejo o que eu faço. Bom dia. Ai, quem que quer levantar desse dia de chuvoso? Pensa a chuva que tá aqui, fuma do céu. Quem que levanta assim? Pior que aquele dia eu coloquei o tijolo no buraco por onde o rato saiu. E aquele buraco é onde que a água da chuva entra. Deve ter imundido tudo lá de água. Não tirei o tijolo de medo do rato e agora... Ai, meu Deus do céu. Agora tem que levantar pra fazer o quê? Ai, dia de chuva parece que a casa da gente não fica limpa, né? Não que a minha fosse o estoura da limpeza. Tem, assim, as rodas de pelo no tchau pra mim. Mas agora, no dia de chuvoso, fica úmido. As rodas de pelo ficam úmidas também. Daí as partes pretas da parede, que a minha casa tem umas infiltração, né? Tem um... Ai, sei lá, fica subindo os negócios pretos pela parede. Crente aos pais. É mofo que chama, né? A casa, quando tem infiltração, aparece mofo. Primeiro dia de chuva. Já apareceu umas rodelas de mofo pretas. Jogando truco nos cantos da parede da minha casa. No quarto, então, nem se fale. Essa Xuxa vinha visitar aqui em casa. Daí a hora que ela bateu os olhos na parede e falou assim... Meu Deus, o que é isso? Falei, não é nada, Xuxa. É uma parede texturizada. Olha, hoje faltou isso aqui, ó. Pra eu ir pular o banho. Ai, tá frio. Tá úmido por causa da chuva, sabe? Quando você não tá querendo tomar banho. Falei, não, depois eu vou fazer uma história. A turma vê que eu não tomei banho. Já não basta na minha cidade, que eu não sou bem falado, né? Imagina, foi uma defedida ainda. Bom dia. Ai, meu Deus. Acordei e põe no banheiro. Daí eu vi que faltava mais ou menos uns 20 minutos pra levantar ainda. Eu falei, eu seguro e durmo um pouco. Eu vou no banheiro e levanto de vez. Estou a dois passos do paraíso. Ai, só se parar isso, eu vou no Polo Sul, no Polo Norte, né? Ai, que frio. A sorte que tem um roupão aqui. O roupão tá quase parando em pé já, tanto que eu uso. Tava pensando aqui, por que que eu não arrumo namorado, não paro com ninguém? Ó a situação que acorda meu cabelo, gente do céu. A pessoa acordar do meu lado é um espanto por dia. Ai, meu Deus, o que que eu faço? Ai, acabou de acabar a força aqui. A hora que acabou a força, eu já corri, já abri a janela pra olhar só. O homem não tava pendurado no poste cortando meu fio. Vai saber, né? Mas não era. A sorte deve ter acabado a cidade inteira. Como que eu vou editar vídeo agora? Que a gente que espera juntar três contas de luz pra pagar outra. A hora que chega a quarta, a gente paga e junta três de novo. A hora que acaba a força da casa, a gente vai pro céu e volta, né? A alma chega a sair do corpo. Eu podia aproveitar que acabou a força, lavar uma louça, né? Dar uma varrida na casa. Mas o que que eu vou fazer? Vou deitar aqui na cama mais um pouquinho, pra dar uma descansada. Eu também mereço. Ai, gostoso. Ai, acordei e não chegou a força. Deixa eu dar uma olhada de novo, ver se não tá cortada essa luz. Vai saber, né, fubá do céu. Olha lá, ó. Vocês tão olhando ali. Olha lá, mas o poste tá aceso, vocês tão vendo? Olha lá, ó. Como que pode um poste tá aceso e a minha luz não tá? E não tá cortada. O que será que significa isso? Quer saber? Eu vou lá na mãe filabóia. Subi lá um pouquinho. O que o senhor tá fazendo? Vai, deixa eu ver. Vai, cadê a comida? Vou mostrar pra isso. O que que é esse? É bife. Mas tá tudo melado que é? É farinha? Feijão, mostra. Ai, que delícia. Ai, cheio do céu, não é farinha. A mãe passou o bife na maionese. Agora eu vou pôr pra fritar aqui, ó. Olha que panela bonita da mãe. Tá até lustrosa. Olha lá, ó. Já tá fritando a carne aqui. Você vai colocar mais tomate por cima? Olha lá. A mãe colocou mais tomate por cima. Agora tá colocando queijo, que é pra ajudar a derreter. Pra depois ficar esticando. É queijo, mussarela. Ué, mussarela é queijo? Ai, vocês acreditam que a parede do meu quarto tá fedendo o alho ainda? Tá tudo chapiscado de óleo com alho aqui. Esse negócio que eu tô usando não é filtro não, viu? É que eu tava gravando um vídeo pra vocês. Amanhã vocês vê. Ai, que situação. Eu deitei agora pra dar uma descansada no esqueleto. Mas tá um fedor de alho na minha parede. Que é só Deus pra ter piedade de mim. Eu vou mudar dessa casa. Vou deixar esse cheiro de alho aqui. Bom dia. Nossa, gente. Quinta-feira já? Parece que esses dias mesmo era segunda. Gente, o vídeo de hoje deu problema. Não teve como. Mas pra não deixar vocês sem vídeo, eu fiz um vídeo conversando com vocês lá. Postei lá no YouTube. Vocês podem clicar aqui e arrastar pra cima que vocês vão ver. Mas eu vou refazer o vídeo que deu problema. Vai fazer o quê, né, fubá? Tá eu aqui refazendo o vídeo pra vocês. Vou passar esse negócio de xixi de gato aqui na cara. Pra deixar bem branquinho. Eu não tenho outra base em casa, gente. Eu vou ter que usar essa. Olha como que eu falo pra vocês e passo o negócio aqui, ó. Pra mim é um negocinho de licorne, meu. Vai eu passar na cara. Fica meio branco, fica. Mas é pra fazer vídeo mesmo, né? Não é pra conquistar o amor da gente. Olha, eu tô pintando a cara aqui com pincel de fazer acabamento em artesanato. Eu não tenho pincel, gente. Os meus pincel que eu comprei tá tudo preso lá na China e eles não mandam. Então a gente tem que se virar como que pode, né? Com um pincel desse, com o dedo, com aquele pincel de construção. A gente vai que vai. Gente, saudade da mãe é duro. Saudade de ex, judia. Mas saudade de bar. Ai, meu Deus do céu. Eu nunca achei que fosse uma dor tão profunda desse jeito. Ai, meu Jesus. Ai, que lazareteza. A hora que eu... Terminou a história. A hora que eu tava rodando, que terminou assim. Que pingou a lágrima. Não deu tempo de vocês verem. Não foi hoje que eu ganhei meu Oscar, né? Mas eu espero que pelo menos você esteja perseguindo eu aqui. Que não é fácil chorar assim do nada. Imagina bem assim, olha. Que essa maquiagem borrada. Que eu tava gravando um vídeo pra vocês. Tô parecendo aquelas mulher da vida. Que trabalhou a noite inteira. Quando dá seis horas da manhã. Tá com a maquiagem tudo borrada. A boca já não tem mais nada. O cabelo tá tudo esgranhado. Bom dia. Nossa, como passou rápido essa semana, gente do céu. Uma sexta-feira já. Nem vi. Pisquei na segunda, acordei na sexta. Ai, tô me sentindo a Isadora Regina aqui. Que esse roupão que vocês deram pra mim. Eu só volto na realidade. É que eu lembro que amanhã tem uma caieira de roupa pra lavar. Mas tá cheio, fuma do céu. A Isadora vai gritar. Ai, bom dia. Tamanho de boca, queridos pais. Ai, gente do céu. Mais um sábado. Nós estamos trancados dentro da casa. Mas pelo menos tá com saúde, né? Mas eu não vejo a hora disso aí. Outro dia falaram pra mim assim. Mandaram mensagem aqui. Falaram assim. Ai, fuma. Por que você não fala uma frase de motivação quando você acorda? Pra nós ficarmos mais felizes. Ai, cheio do céu. Aqui não é a Maria Braga, não. Imagina frase de motivação. Motivação aqui em casa. É uma pia cheia de louça. É um tanque cheio de roupa. Que, ai, cheio do céu. Isso é motivação pra gente levantar cedo. E fazer o que tem que fazer. Porque senão apodrece tudo, né? Lava a roupa. Que jeito? Você tá chovendo? Deve ser o destino, né? Que falou assim. Ai, coitadinho do fubá. Vou mandar a chuva pra ele não ficar lavando a roupa. Ou mandou a chuva pra minha roupa feder, né? Que vai que eu lavo e fica cheirando cachorro moiado. Você nasceu pra mim. Eu nasci pra você. Eterno amor. É sempre assim que deve ser. Tô preparando aqui pra gravar um vídeo pro cês, fubá. É o vídeo de segunda-feira ainda, né? Mas eu deixo gravado hoje já, pra que não é uma pura a minha vida. Daí eu acordo cedo já editando. Torce pra dar certo o vídeo. Torce pra ficar engraçado. E, ai, não sei. Tomara que vocês torcem pra alguma coisa. Gente, eu tava numa live deliciosa. Junto com a Abner. Junto com a Lu Maria. Queria que a Nilda estivesse junto, mas não tava. Agora eu vou colocar meu bacheiro verde, né? E pra ver uma live junto com cês aqui no Instagram. Ai, já achei uma live aqui do Forró Nordestino, ó, gente. Tá falando que é de São João. Fale pra mim, gente. Live de quem que é famoso que tem hoje pra nós dar uma olhadinha agora? Vou começar a beber uma danada agora. Ai, no fim eu tô aqui vendo a forró do São João. Acho que é... São João no Correio tá escrito. Mas eu vou achar um famoso daqui a pouco pra assistir. Ai, passei no Zenete Cristiano lá. Uma falação, uma vendeção de as coisas. Não fala. Uma mostração de cerveja. Agora eu tô no Fernando Sorocaba. Vamos ver se essa live de Zéboa. Eu gosto de live animada. Ai, achei uma aqui que cês indicaram. Limão com mel, Edson Batista e alguém Gomes. Não sei. Mas já gostei. Já tô assistindo. Olha lá, ó. Ai, achei uma live animada aqui. Chama Hugo e Guilherme. Tão cantando música antiga. Cantaram o Sandy e Junior. Daqui a pouco eles cantam até samba. Olha lá, ó. Tô se louco de animado, fumar. Nossa, achei uma live aqui que eu adorei. Que cês... DJ Shipper. Vocês que indicaram pra mim. Tá ótima. Quem lembrar tá no grupo de risco. Na época. Adorei isso daqui. Vem com o vizinho, grito. Ai, que delícia é essa? Lembrei da minha amiga Fátima Bernades. Ai, que chique. Na hora que cês escutarem essa, cês lembrem de mim. Eu adoro do Diego Stindo. Uhul.